Aê, tem xereca gorda, xereca magra, xereca que fede, xereca cheirosa, xereca bonita, xereca que tem aparência feia, xereca cabeluda, xereca que usa lança, xereca que usa bala, tem xereca abandonada, tem xereca depressiva, foda-se caralho, aê! PLD explode, vamo lançando pra elas, Felipe! Aaaaaai! PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP Vá, 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 vóretada nessa xerequinha quente Dá a mamada que eu te pago um combo, um combo, um combo Já pode vir com a piroca tá dura Foi, foi, foi fazer na fila e sentar numa de cada uma Dá a mamada que eu te pago um combo, um combo, um combo Já pode vir com a piroca tá dura Foi, foi, foi fazer na fila e sentar numa de cada uma Dá a mamada que eu te pago um combo, um combo, um combo Dá a mamada que eu te pago um combo, um combo, um combo L.D. explode, vamo lançando pra elas Felipe P 오, p o i, 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 p o i Esse é a vibe novinha hoje tu fica contente vai Toma varetada nessa xerequinha quente Tompa a varetada nessa xerequinha quente Dá a mamada que eu te pago um combo, um combo, um combo Já pode vir com a piroca que tá dura Dá a mamada que eu te pago um combo, um combo, um combo